Lembrando sempre que aqui na SIC TV a série Reis vai ao ar logo depois do SIC News. E as manchetes de hoje, e olha só, representantes do setor produtivo entregam carta ao Legislativo Estadual pedindo revogação do ICMS. O que acontece? Trabalhadores da educação pedem agilidade na tramitação da PEC 47, que trata da transposição dos servidores. Por causa da seca no rio que abastece Espigão do Oeste, Prefeitura decreta estado de calamidade pública. Essas e outras notícias em instantes, aqui no SIC News. SIC News. Oferecimento Grupo Aparício Carvalho. A transformação que você precisa começa agora. E G Shopping Porto Velho. O shopping da Zona Leste. Cicred. Agora em Porto Velho, na Avenida Nações Unidas. Boa noite, Rondônia! E o nosso boa noite vai para você que está comigo aí de Paraná, você que está comigo em Alvorada do Oeste, os amigos de Presidente Médici, de Cacoal, os meus cumprimentos para Santa Luzia, para quem está comigo em Rolim de Moura também, Alta Floresta, São Miguel. Olha, tanta gente que acompanha a gente, né? Vocês aí de Porto Velho, Cantesco, Jamari, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. É sempre muito bom a gente estar aqui trabalhando, mas na companhia de cada um de vocês. E agora, para você refletir junto comigo. A empresa que tem a responsabilidade de construir o Euro ou o novo hospital de pronto-socorro de Porto Velho, como queiram, ontem aqui neste SIC News, se defendeu de que vem se falando sobre as paralisações das obras do hospital. A verdade é que, independentemente do que seja a verdade verdadeira, muita gente já fez o seu juízo de valor sobre o fato e já condenou a empresa e o próprio governo do Estado. E por que isso? Porque muito antes de se pensar nos doentes, que serão melhor tratados, num hospital que comporta um maior número de pacientes, com equipamentos mais modernos, sem gente espalhada pelos corredores, mais importante do que tudo isso é ver o circo pegar fogo. É se criar uma crise que parem as obras, que se comprometa o governo ou o governador, que se possa, politicamente, tirar algum proveito para as próximas eleições. E assim por diante. Saiba você que é exatamente como pensa muita gente que quer ascender na política, que quer buscar uma eleição, ocupar algum cargo. É a velha política do quanto pior, melhor. Por isso, você que é um cidadão que paga religiosamente os seus impostos, que trabalha oito horas por dia para sustentar a sua família, que é chamado para votar a cada eleição, que vai para a fila de hospitais, vai para a fila de banco, enfim. Você aí, que é um cidadão, abra os olhos e tome muito cuidado com os cavaleiros do apocalipse, com os mercadores da má notícia, com os arautos da destruição, com os anunciadores da ruína alheia, com os propagadores das fake news. Muito cuidado, muito cuidado com esse pessoal. Esses, na verdade, muitas vezes, não priorizam o bem-estar geral e a felicidade de todos. Na verdade, priorizam apenas a sua vantagem pessoal, os seus interesses individuais, os seus projetos individuais, a busca pelo poder de si ou do grupo que fazem parte. Assim, preste bem atenção. Para estes, a paralisação das obras do euro não é vista como uma preocupação com a saúde pública do Estado, não. Mas sim, um eficiente instrumento político para os adversários desse governo, que tudo fazem para que ele se dê mal e caia no descrédito junto à população. Infelizmente, em política, ainda muitas vezes, e muita gente, mais do que você imagina, pensa assim. O fracasso do outro, não importa o preço a ser pago pelo povo, pode ser o seu passaporte para o sucesso. triste e constrangedor sucesso. Esse é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e está preocupado aí com essa gente que torce pelo quanto pior, melhor. Vamos torcer, gente, para que as obras do euro recomecem imediatamente, para que as coisas voltem à sua normalidade, para que o povo tenha um hospital em condições de ser atendido de jeito, de um jeito humano. É isso o que a gente tem que querer. Certo? Pois, estamos aqui. Ontem, ontem eu falei para vocês que o Grêmio jogava contra o Flamengo, não foi? E eu disse, ah, não quero nem saber do jogo, não, mas olha aqui, gente, olha aqui, olha aqui, o que aconteceu ontem? Quando eu menos esperava, o Grêmio resolveu ressuscitar. É, gente, eu imortal, como é conhecido, né? Estava morto e ressuscitou. Ah, Grêmio, mas enfim, mas o Flamengo vai se ajeitar, tenho certeza disso, o Flamengo é muito melhor que o time do Grêmio, a gente sabe disso, tem grandes craques, né? E logo, logo, o Tite vai ajeitar o time. Mas que ontem foi bonito, ah, não sei se você gostou da vitória do Grêmio, mas eu, particularmente, achei legalzinha a vitória. Olha aí, agora vamos para a notícia? Ah, mas antes, eu quero lembrar para você mandar o seu recadinho para cá, estou aguardando a sua mensagem, olha aqui, a gente está valorizando bastante os nossos telespectadores com as suas mensagens, né? Pois a gente já está pronto para receber a sua mensagem e colocar no ar a sua foto, o seu recadinho, o seu elogio, a sua crítica, enfim, eu quero saber, você pode responder para mim, o que você achou ontem, Grêmio e Flamengo? Fala para mim aí, o que você achou, como é que você viu ontem a vitória do Grêmio, você gostou? Não sei, dá a sua opinião. E o jornalismo também está aguardando aí a sua mensagem, o seu telefonema, está aqui no vídeo, já já aparecendo aí os telefones do jornalismo para você sugerir matérias, reportagens aqui para a gente. E vamos às notícias. Trabalhadores da educação perdem agilidade na tramitação da PEC 47, que trata da transposição dos servidores de Rondônia até 1991. A audiência foi proposta pela deputada estadual Cláudia de Jesus, atendendo a solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Rondônia e outros sindicatos que lutam pela celeridade do processo de transposição dos servidores de Rondônia até 1991, do Amapai de Roraima até 1999, para o quadro da União. Esse é o desafio, porque ela está parada, ela saiu, foi aprovada com a maioria dos senadores, foi muito bom o resultado da aprovação no Senado quando ela era PEC 07 e foi para a Câmara dos Deputados como PEC 047. Qual é o problema? Que ela está parada. Ela precisa começar a tramitar pelas comissões para chegar no plenário de votação. Então, o objetivo da audiência foi exatamente isso, fomentar o debate, fomentar a discussão para que ela seja colocada em tramitação. Segundo o Sintero, 8.928 servidores do Executivo Estadual aguardam a tramitação e aprovação da PEC 47 para serem transpostos para o quadro da União. Na audiência, o que ficou definido é que vai haver uma força-tarefa por parte do Estado de Rondônia, vai haver uma força-tarefa pelo Poder Legislativo, envolvimento dos deputados estaduais e, logicamente, chamando a atenção da bancada federal, dos nossos deputados federais, para que eles se envolvam nessa pauta em Brasília e coloquem ela para tramitar, porque ela precisa passar pela tramitação nas comissões. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, que também participou da audiência pública, destacou como funcionará o trâmite das documentações dos servidores no processo de transposição. Dentro do papel do Iperon, a gente demonstra também o que nos cabe em relação a essa efetivação da transposição. Uma vez a PEC aprovada, todos os servidores terão que recorrer ao Iperon para emitir certidões, no caso, servidores ativos, certidão de contribuição, e essa certidão é que fará com que aquilo que ele contribuiu para o Estado seja remetido à União. No caso, servidor já aposentado, nós reconstruímos todo esse processo do Iperon e encaminhamos também para a transposição. Mas isso também é uma parceria contínua que está acontecendo entre Iperon, CEGEP, ADGEP, que é o órgão da União responsável, e também o Tribunal de Contas nos casos de reconstrução de processos de opositoria. É grande a expectativa, não só de Rondônia, mas do Amapá, de Roraima, porque já estamos aí vendo isso se arrastar há muito tempo. agora temos que fazer essa PEC 47, que era a PEC 007, andar na Câmara dos Deputados. Olha, como sugestão, acho que os nossos governadores de Rondônia, do Amapá, de Roraima, poderiam se reunir, os três, juntamente com as bancadas de senadores e deputados de cada Estado, e fazer uma visita ao presidente da Câmara e cobrar dele providências no sentido de fazer com que essa coisa ande. E lá nas comissões da Câmara dos Deputados também, eu acho que é fundamental essa arregimentação de forças, especialmente unindo os governadores que têm força política, sim, juntamente com seus deputados, com seus senadores, mostrar aos deputados que essa lerdeza para resolver um assunto que está previsto na Constituição não é admissível. É uma vergonha. O Parlamento pode estar parado, a gente vê aí que tem muito pouca coisa andando, mas isso é vital. Estamos tratando com gente, estamos tratando com pessoas, e muitas delas com uma idade bastante avançada, muitos já morreram, já ficaram no meio do caminho, e essa insensibilidade do Parlamento, e mais, é preciso logo se eleger o relator dessa matéria, pelo que eu sei, o deputado Fernando Máximo está pronto para relatar, está com muita vontade de fazer o relatório dessa matéria, por que que já não nomeiam ele imediatamente para ele começar a trabalhar? Tem que botar para trabalhar quem quer trabalhar. Então, talvez fosse aí uma saída, mas é preciso uma decisão política antes disso, e acho que está na hora agora dos governadores dos três estados, Rondônia, Roraima e Abapá, se unirem juntamente com as suas bancadas, meterem o pé na porta da Câmara dos Deputados e exigirem que eles façam a sua obrigação, que é de fazer, apreciar as matérias. É isso que tem que ser feito. Bom, mas tem mais coisa que pode ser feita, né? Você sabe, por exemplo, o que é cooperativismo? O cooperativismo é quando nos unimos com outras pessoas em busca de um único objetivo. Aqui, aqui no nosso estado, o sistema OCB Rondônia é o responsável por ajudar a fortalecer esse movimento. E o cooperativismo está em todos os lugares. Quando você for consumir um produto, por exemplo, verifique se ele tem o selo Somos Coop. Ele é o sinal de que você está levando para casa o produto de uma cooperativa. Quando cooperamos, estamos contribuindo com o estado e com um mundo muito melhor. Ah, e se você quiser criar a sua cooperativa, a equipe do sistema OCB Rondônia está pronta para te ajudar. E aí, gente, bora cooperar? Vamos lá? cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todos saem ganhando, investindo e trabalhando, juntos transformar, comprar e vender. Prosperar, bora cooperar, bora cooperar, no cooperativismo entender, vantajoso, bora cooperar, bora cooperar, tem trabalho e renda, o COB é de todos, bora cooperar, bora cooperar, com a coletividade, o Brasil só tem... Bora cooperar? Acesse somos.cop.br Onde tem cooperativismo, tem trabalho do sistema OCB Rondônia. Eita, que maravilha, hein? Quando cooperamos, estamos contribuindo com o Estado e com o mundo melhor. E se você quiser criar sua cooperativa, a equipe do sistema OCB Rondônia está pronta para te ajudar. E aí, bora cooperar? Vamos lá? Bora lá, então. E eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Salatiel Rodrigues, eu digo sempre aqui, o rei das cooperativas aqui em Rondônia está sempre pronto para fazer o cooperativismo acender cada vez mais aqui no nosso Estado. Olha só aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui. O secretário Jefferson Rocha mandou para mim aqui um vídeo, ele diz assim, liquidar a fatura e acabar com esses aventureiros de plantão. 94 milhões para a saúde do Estado e dos municípios. Uma luta desde o início da minha gestão contou com a ajuda dos municípios. Cito nesse momento a presidente do Conselho dos Secretários Municipais, Vera Quadros de São Francisco, Lorena Fiorenzani de Ariquemes e Eliane Pazzini de Porto Velho. agradecimento especial ao nosso governador que foi comigo na ministra Nízia Trindade, está dizendo aqui o secretário Jefferson Rocha. Fazer o seguinte, eu vou mandar aí para cima para ti, Eliane, aí vocês vejam aí, ele mandou para mim aqui o secretário dois vídeos que eu tenho a impressão que são interessantes aqui para a gente tomar conhecimento dessa notícia que é importante de ações do secretário e do governador no sentido de buscar recursos aí para os nossos municípios. Bom, mas é o seguinte, enquanto vocês analisam aí os vídeos, eu vou falar aqui sobre a votação de ontem no Senado que desonerou a Folha de Pagamento, Clareza, prorrogou, na verdade prorrogou a desoneração da Folha de Pagamentos de 17 setores da nossa economia. E esses 17 setores são os que mais empregam aqui no país. E essa prorrogação da desoneração vai até 2027. Eu quero aqui registrar o esforço que foi feito pelo senador Marcos Rogério que trabalhou muito para que isso ocorresse e fazer com que houvesse essa prorrogação. Assim, as empresas que vão continuar pagando alíquotas de 1 a 4,5% sobre a sua receita bruta. Se isso não fosse conseguido, se isso não fosse obtido, e essa vitória lá no Senado, certamente nós teríamos demissões em massa no Brasil, porque essas empresas teriam que, empresas desses 17 setores que mais empregam, teriam que refazer todas as suas contas, as suas empresas teriam que demitir muita gente, porque, obviamente, a oneração da folha seria para elas um verdadeiro petardo. E só para vocês terem ideia de alguns setores, os setores da construção civil, da fabricação de veículos, sejam eles de automóveis ou veículos pesados, comunicação, máquinas, equipamentos, tecnologia da informação, call centers e assim por diante. Então, são 17 setores. Então, está aí uma vitória importante da economia do país, agora, claro, vai agora para o presidente Lula, vamos esperar que ele sancione isso que foi aprovado, essa prorrogação da desoneração da folha de pagamento desses 17 setores. E, como eu disse, registrar aí um esforço, trabalho feito pelo senador Marcos Rogério para que isso acontecesse. Mas, evidentemente, teve também apoios importantes como o do próprio senador Bagatoli e do senador Confúcio Moura. Então, está feito aí o registro. Hoje, eu recebi a visita de um querido amigo, está aí ele, ó, João Carlos Ribeiro. Ele foi secretário de planejamento do prefeito Carlinhos Caburça e do governador e Ivo Cassol. Então, a gente hoje teve a oportunidade de colocar o papo em dia. Foi muito bom aí a gente poder se reencontrar. O João Carlos Ribeiro é um querido amigo, um empresário de sucesso aqui no Estado e que deu uma grande contribuição a Porto Velho na administração de Carlinhos Caburça e depois é o Estado como um todo na administração de Ivo Cassol. Então, daqui, eu quero mandar o meu grande abraço ao João Carlos Ribeiro e dizer que eu fiquei muito feliz de poder revê-lo e de saber que ele está muito bem. Então, um abraço aí ao João Carlos Ribeiro. Gente, você quer repaginar aí a sua casa, renovar os móveis? Pois eu tenho uma super dica para você, pois na Nova Lar você encontra descontos imperdíveis. E não é só o preço que é bom ou não. Na Nova Lar a entrega é garantida. Veja só. Você está pronto para economizar de verdade? Na Nova Lar temos ofertas incríveis para você. Toda loja em 12 vezes no cartão. Não perca essa oportunidade. Estufado Nova Lar Marrocos dois lugares dois lugares 12 vezes de 244,90 no cartão. Refrigerador com os 410 litros 12 vezes de 325,90 no cartão. Roupeiro de imóvel e arco duas portas 12 vezes de 129,90 no cartão. Nova Lar e Porto Velho é preço baixo de verdade. Eita! Eita Nova Lar! Ei, gente! É, gente! Nova Lar garante o melhor para o seu lar. Tá certo? Então vai para Nova Lar que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Vamos agora para alguns recadinhos que chegaram para a gente. Tem recadinhos aí, Samael? Tem? Vamos para alguns recadinhos que estão chegando para a gente e o pessoal está preparando aí para poder mostrar os recadinhos que vão chegando para nós aqui. Ou vocês querem que eu chame a notícia primeiro? Se é para chamar a notícia primeiro, ah, chegou. Chegou aí, ó. Boa noite, amigo Everton. Estou ligado no melhor jornal de Rondônia juntamente com a minha mãe, a Dona Maria Barbosa. Uma excelente noite a todos. É o Júlio César. Valeu, meu caro Júlio César. Muito obrigado, viu? Quem mais está falando comigo ainda? Tem mais recadinho ou acabou? Hã? Tem mais recado? Ah, mas... Tem aí? Travou? Olha que pena, gente. Mas daqui a pouquinho já destrava tudo, tá? E olha aqui, ó. Por causa da seca no rio que abastete Espigão do Oeste, a Prefeitura decreta estado de calamidade pública. A estiagem que atinge grande parte de Rondônia afetou diretamente o abastecimento de água na cidade de Espigão do Oeste, no interior do estado. Os moradores contam que não vêem uma gota sequer de água saindo das torneiras há vários dias. Não tem água pra nada? Pra nada. Abri o registro hoje, não saiu nada, nada, nada. Aí, como tinha acabado, né? Eu tava pegando de galão na casa da minha mãe. Aí, eu vinha com o carro e eu puxava. Aí, quando foi hoje, a vizinha cedeu. Quando ela soube que eu tava sem, ela cedeu a mangueira e ligou a bomba e achou a nossa caixa. Desde domingo, nós estamos sem água. Não tem água pra nada. Quem tá abastecendo nós lá em casa é a vizinha do lado que tem poço. Fica difícil. Eu fui tomar banho ontem, lá na casa da minha filha, na chácara. Devido a seca, o rio Palmeiras, que é o único que abastece a cidade, perdeu a sua capacidade de vazão. Por isso, os equipamentos de captação tiveram que ser desligados, deixando mais de 30 mil pessoas praticamente sem abastecimento de água. Devido a situação, a prefeitura decretou o estado de calamidade pública. Porque, normalmente, julho, agosto, é um momento de tensão. A gente fica ali aguardando, esperando e passa. Todo ano passou. Eu moro aqui há 32 anos, sempre falou que o riozinho é fraco, mas sempre passou o período de seca, outubro, setembro, outubro, novembro, começa a chover, tá tudo resolvido. Esse ano foi o contrário. Abasteceu a cidade a seca inteira no período de chuva, que seria o período de aumentar a água, fez o inverso. E aí pegou todo mundo de calça curta. Quero deixar bem claro que o município não é um serviço municipal, nós estamos aqui com todo o apoio e busca de solução. A prefeitura de Cacoal, município vizinho, tem enviado caminhões pipa com água potável para distribuir aos moradores. A companhia de água responsável pelo abastecimento informou que está buscando meios para tentar amenizar a situação. A equipe da CAERD tomou alguns encaminhamentos para que a gente consiga viabilizar alguns meios para melhorar o nível da água do Rio Palmeiras. E um deles é canalizando o manancial na fazenda do São Francisco, onde nós iremos instalar 500 metros de tubo, 250, para poder melhorar a situação aqui na nossa captação. A solução seria a chuva. Ontem começou a chover já, deu um ânimo bem legal. Agora a gente vai fazer a nossa parte, espero que Deus cuida, não é cuidar, Deus cuida da gente, que as coisas melhorem realmente com as chuvas. Não tem outra saída hoje. Olha, pode faltar dinheiro, mas se faltar luz e água é uma tragédia. Mas esperamos que essa coisa logo se resolva aí na nossa querida Espigão do Oeste. Falando em Espigão, abração ao meu querido amigo Cabelo, que eu sei que está aí sempre nos assistindo. E olha aqui, no Federal Burger, você encontra comida de verdade, preparada com ingredientes frescos e seleção de carnes de primeira qualidade. Veja só. Está sabendo da promoção que está rolando no Federal Burger? Ainda não? Deixa eu te apresentar. Olha, são 300 chances de você ganhar 300 hambúrgueres. É isso mesmo. Já corre para a rede social, já lê todas as instruções que essa é a nossa super dica para você. Agora eu quero te dar outra dica especial. Na sexta-feira, a gente tem um som ao vivo, delicioso. Você pode curtir com a família tomando um chopp geladinho. No sábado tem a deliciosa feijoada do Federal Burger. Olha, são cinco unidades para melhor te atender. Tem Federal Burger na Rua da Beira, na Havan. aqui no Porto Velho Shopping, na 7 de setembro com a Rafael Vaz e Silva. Dentro da faculdade São Lucas, tem também, gente, Federal Burger lá na Zona Leste em frente ao Detran. São inúmeras unidades para deixar você e sua família muito feliz. Na unidade do Federal Burger da Rafael com a 7, tem parquinho para toda a criançada. Fica aqui o nosso convite mais que especial para você viver a experiência no Federal Burger. Comida de verdade. Vá agora mesmo experimentar a melhor comida da cidade lá no Federal Burger. Aliás, quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Tito Cordeiro, Dona Luciene Cordeiro e eles muitas vezes vão almoçar lá no Federal Burger e aí vão até o quiosque da Fruto de Goiás para experimentar os sabores dos picolés da fruta como sobremesa. Um abraço para eles aí que o nosso muito obrigado. Vamos agora sim a recadinhos. Tem recadinhos aí que eu sei, né? Olha, eu sou o Maicon do Nacional. Manda um abraço. Valeu, Maicon. Aquele abraço para você, meu amigo. É, Everton, manda boa noite para o teu fã Lourenço. Quando passa comercial ele chora. Tadinho do Lourenço. Ó, então não tem uma comercial não. viu, gente? Boa noite, Everton. Não precisa nem pagar meu salário. Boa noite, Everton. Hamilton da Vila Princesa. Estamos ligados no seu programa. Abraços. Valeu, Hamilton. Muito obrigado por estar com a gente pessoal da Vila Princesa. Boa noite. Um alô para minha esposa Karine, meu pai Francisco Sampaio e para minha mãe. Eles estão fazendo 55 anos de casados. Eles são fãs do Everton Leone. Valeu, meu caro. Muito obrigado aí. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado para o casal e felicidades. Boa noite, Everton. Diga para os flamenguistas para eles não ficarem Tite, não. É o Sérgio Ramalho de Vilhena. Você está Tite? Você está Tite? Olha o Gladysson. Está Titinho, gente. Mostra a carinha de Tite do Gladysson aí. Mostra. Hein, Gladysson? Está Titinho. Está Tite. Tadinho do Gladysson. Olha o sorriso amarelo dele. Olha. O Gladysson está Tite. Eu não tinha ainda ouvido essa brincadeira do Tite. Tite. O pessoal inventa cada uma, né, gente? Eu estou rindo porque eu não perdi. A cara de quem ganha não é a cara de quem perde, né? Ultimamente, eu tinha perdido muito. E olha só, se quer economizar e não sabe onde ir, eu tenho a solução para você. Quer ver? No supermercado Rabelo, você encontra tudo o que precisa com o preço justo que cabe no seu bolso. veja as ofertas. Oi, gente. Bora de oferta imbatível neste mês de outubro? Eu estou falando do supermercado Rabelo. Lugar certo para você fazer suas compras, encher o carrinho e já economizar. Bora de oferta imperdível? Tem cartela de ovos, gente, branquinho, saindo para você? A R$ 16,99 a cartela. Tem também chão de fora, R$ 22,99 o quilo. Olha, Lava a Roupa IP, R$ 13,99 a unidade. Café Melita a vaco, 250 gramas, R$ 6,99. Olha o soia, R$ 4,99 a unidade. Lugar certo para você economizar, você já sabe que é aqui no Rabelo. Além do que você encontra, gente, padaria e as suas encomendas para as suas festas, você também pode encomendar aqui. Tem bolo, salgadinho, pão de queijo, tudo delicioso para você já fazer aquela festa deliciosa. Tem também açougue, tem aquela peixaria completa, hortifruti, muitas bebidas geladinhas, então não perde tempo. Lugar Certo para você economizar é aqui no Rabelo. Você está esperando o quê? Está esperando terminar o jornal? Faz o seguinte, vai amanhã no Rabelo, então, pronto, vai para lá amanhã e faz as suas compras, você vai economizar, tá bom, gente? Vai para o Rabelo, vai! E olha só, temos notícias aí, gente, temos mais informações, temos mais notícias, olha aqui, que a empresa responsável pela construção do hospital de Guajaramirim, detalha os custos da obra. Após afirmar que o governo assinou um... para a continuidade, a continuidade, a corretora das Nações Unidas e outros fatos sobre o termo de cooperação com Rondônia. Temos o projeto de execução e de fiscalização da maternidade, mais o projeto de fiscalização do Semetron, e mais o projeto, a fiscalização e a construção do hospital de Guajaramirim, só para a gente poder fracionar mesmo, para dar bastante visibilidade nessas três situações. Certo? Sim. Então, dentro desse contexto, obra, no caso desse termo de cooperação, a UNOP estaria executando somente a obra do hospital de Guajaramirim, isso? Não, senhor, Guajaramirim e Semetron, deputado. Ainda explicou que o termo assinado com o governo de Rondônia foi um repasse adiantado no valor de mais de 43 milhões de reais para tais serviços prestados ao Estado. No termo de cooperação técnica, o governo está de Rondônia no ano de 2020, meados de 2020, e esse termo de cooperação técnica incluiu a maternidade, a construção do hospital de Guajaramirim e a construção do Semetron. Já em relação às obras do hospital de Guajaramirim, o gerente de projetos fala sobre prazos contratuais. Contratualmente, deputado, o início da obra se dá dia 2 do 11. De que ano? Não, Peter, 2 do 11 agora, já a próxima semana. 2 de novembro de 2023, correto? Correto, deputada. Aham. Qual é o prazo de realização do serviço? 10 meses. Agora, nós temos um vídeo aí da fala do secretário de saúde, coronel Jefferson Rocha, que fala justamente sobre o hospital de Guajaramirim. Então, eu quero ouvir o que chegou agora pra gente e nós vamos soltar agora pra vocês. Eu nem assisti ainda, vou assistir agora junto com vocês. 6 de outubro, nós nos encontramos aqui na UNOPS, em Brasília, pra acabar de vez por toda qualquer celeuma em relação ao contrato da obra de Guajaramirim. E eu quero, nesse momento, Rafael, agradecer muito o nosso governador do estado, o governador coronel Marco Rocha, que esteve aqui, ajustamos o orçamento dessa obra e assinou junto comigo o autorizo pra que essa ordem de serviço junto à empresa fosse autorizada junto ao NOPS. E hoje, graças a Deus, segunda-feira, senhores, a empresa estará realizando o primeiro contrato de uma fase de obra que é a realização da limpeza e preparação do canteiro de obras. Rafael, muito obrigado e desejo que essa obra ela continue e seja um sucesso pra aquela população de Guajaramirim e toda a ponta do Abunã. Com o senhor. Eu que agradeço o governo do estado. Nós estamos muito entusiasmados em iniciar essa obra e vamos trazer a maior qualidade possível à população de Guajaramirim com inovações e modernização da estrutura existente. Então, eu não entendi pra que se criou uma crise quando a mesma fonte que estava participando da comissão na Assembleia está ali agora ao lado do secretário lá em Brasília e isso aconteceu hoje confirmando que está tudo certo, está tudo legal, está tudo maravilhoso. Sabe, realmente eu não entendo como essas coisas se dão porque eu como, eu assim, eu sempre acho que vai dar certo, como eu torço sempre, vocês que prestaram atenção no meu comentário, tem muita vez sobre isso hoje, o meu editorial, como eu sempre acho que vai dar certo, eu tenho essa, sei lá, eu sempre acho e eu presumo sempre que o outro lado está bem intencionado. Então, eu sempre acho que a obra vai acontecer, a não ser que surja um fato que efetivamente me faça desconstruir isso na minha ideia. Mas parece que a obra realmente não há mais dúvidas. Está aí o próprio Rafael que estava lá na comissão da Assembleia e a partir daí surgiu a notícia que o hospital não vai sair mais, não foi assinada a ordem de serviço e não é a ordem de serviço e agora está aí dizendo que a obra começa na segunda-feira e o próprio Rafael Dias estou entusiasmado com o projeto. Durma-se com um barulho desse. E olha só, gente, esse recado é para quem gosta de boa música. Roberta Miranda, A Rainha está de volta dia 18 de novembro na Talismã 21. Os ingressos estão disponíveis no usinadoingresso.com.br ou na loja ST Eventos do Porto Velho Shopping. Para mais informações entre em contato no 9942-9345. Roberta Miranda em Porto Velho dia 18, agora de novembro, Natalismã 21. A realização é da IR Produções e as emissoras oficiais SIC TV, Record News e Parestis FM estarão juntos. Olha que bacana, que maravilha, hein? Vamos para mais informações, mais notícias. Representantes do setor produtivo entregam carta conjunta ao Legislativo requerendo a revogação do aumento da alíquota do ICMS. A Comissão Especial das Entidades Representativas Ligadas ao Comércio, Indústria e Agricultura do Estado de Rondônia protocolou na Assembleia Legislativa uma carta conjunto para tratar das questões relativas ao ICMS. Nós estamos protocolando nos 24 gabinetes da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia um pedido, um apoio para o Parlamento Estadual na revogação da lei que culminou no aumento do ICMS no Estado de Rondônia. Nós entendemos que neste momento o aumento do ICMS vai impactar diretamente não só no setor produtivo mas principalmente nas famílias rondonienses. A comissão é formada por 121 entidades do setor produtivo do Estado. Na carta a comissão pede pela única solução possível que nada mais é que a sua revogação. Ainda de acordo com o grupo essa medida tem impactos tanto sociais quanto econômicos com grande potencial de gerar o fechamento de empresas. A FEComércio está vendo esse aumento de imposto assim como uma coisa que pode hoje estar prejudicando o comércio não só o comércio como a população em geral. Então a gente está temoroso com essa situação que possa vir a acontecer no futuro que é o desemprego a escassez dos produtos que cada dia que possa estar na nossa prateleira. O aumento do ICMS de 17,5% para 21% foi proposto pelo governo de Rondônia e aprovado pela Assembleia Legislativa. As entidades do setor pedem para que os parlamentares apoiem a inclusão e votem favorável ao PL na sessão ordinária da próxima terça-feira. Solicitamos uma audiência com o governador para que aconteça na próxima semana e a gente trate do tema mas a gente busca em alternativa a gente entende hoje que existe uma possibilidade de solucionar esse tema através da Assembleia. Existe uma propositura de um PL de iniciativa coletiva de alguns deputados já existe seis assinaturas para esse PL é um PL que revoga o aumento do ICMS então existe repercussão geral para esse tema no STF. É gente o pessoal do comércio da indústria enfim diversos setores da economia estão intransigentes eles não vão sossegar enquanto não virem esse projeto ser revogado. Agora vai ser uma uma briga de força entre o governo e os setores da economia e no meio disso a Assembleia Legislativa vamos aguardar e ver quem vai ganhar esta queda de braço. Olha aqui quem está me acompanhando o Chico Holanda ele me manda aqui uma foto fica muito em cima aniversário da matriarca da família minha mãe Maria Amanda meu amigo você deve lembrar dela trabalhou muitos anos na Câmara de Vereadores ela tem hoje 87 anos vou mostrar aqui essa foto que o Chico Holanda me mandou foto da família toda que maravilha olha só olha só que bacana olha aí ó a dona a dona Maria Amanda completando aniversário e ela e ela completou ah mas eu lembro da carinha dela sim claro que lembro tá ali ela ó pertinho do Chico Holanda dona Maria parabéns a senhora feliz aniversário que Deus abençoe e lhe dê vida mais longa ainda pra alegria de toda a família viu felicidade pra senhora quem mais me acompanha aqui o Eusébio Lopes dizendo boa noite Everton uma notícia triste como essa do rio que secou lá em Espigão do Oeste né ele tá realmente preocupado grande parte da população do Candeias estamos acobertados de razão quando gritamos pela vida do nosso rio Candeias e pedimos racionalidade na extração de suas riquezas minerais percebemos que é melhor gritar agora do que ter que chorar depois tentando explicar para as próximas gerações que falhamos como guardiões da vida do futuro dos nossos filhos e netos tá dizendo aqui o Eusébio Lopes e que tem muita razão então tá aí olha aqui ó você aí de casa que tá precisando fazer aquele check-up e está em dúvida de onde você deve ir pois na Clínica Mais Saúde você encontra atendimento de qualidade com profissionais especializados para melhor te atender olha só o recado aqui na Clínica Mais Saúde eles priorizam a sua saúde de toda a sua família com uma equipe de profissionais especializados para te oferecer aquele atendimento de excelência viu gente são quatro unidades aqui na Zona Sul onde estamos gravando tem também na Zona Leste na Amazonas e no Porto Velho Shopping com uma super novidade viu agora as quatro unidades atendendo até as 22 horas ou seja não tem mais desculpas para você que vive no corre-corre do dia a dia não tem tempo aí para fazer de repente sua consulta liga aqui porque o atendimento é estendido viu sem contar que os exames também tem muitas novidades já está funcionando a tomografia agora no mês de outubro inaugura também a ressonância e com atendimento especializado que é super importante no mês de outubro vai ter campanha especial para as mulheres vai ter pacote do outubro rosa e como eu falei são diversas especialidades são muitos profissionais entre eles cardiologista pediatra neuro nutrição odontologia pneumologia psiquiatra e muito mais tudo para cuidar da sua saúde com muita excelência falei para você da clínica mais saúde em quatro endereços com atendimento até as 22 horas esperando por você eita que maravilha então não perde tempo aí gente agende já sua consulta lá na clínica mais saúde ok e olha aqui ó o Vitor Júnior está mandando para a dona Maria a mamãe do do Chico Holanda parabéns aí para ela o Vitor Júnior também já trabalhou na Câmara de Vereadores no gabinete do vereador Everton Leone era o chefe de gabinete hein Vitor e aí conheceu certamente a dona Maria Manta quem está com a gente também é a Elisângela Brandão minha querida amiga Elisângela que foi premiada essa semana com água mina linda um beijo para você minha querida Elisângela e olha só a Young Modeladores está de cara nova com muita novidade e promoção para você aproveitar veja só Young Modeladores está de cara nova com um novo layout te oferecendo muitas novidades e o que não pode faltar gente promoção e preço bom viu e quando eu falo preço bom é verdade confere comigo você vai encontrar Sutiã e pós cirúrgico com fibra modeladora por 89,99 pode pesquisar viu valor como esse só aqui na Young oferecendo para você tem também muitas opções em calcinhas com descontos especiais que podem chegar até 30% e o bacana é que aqui na Young você encontra tudo o que precisa viu gente linha cirúrgica reparadora estética masculina feminina com uso diário de 8 horas vai te auxiliar aí na gordurinha localizada flacidez muita coisa bacana para você se cuidar ainda não conhece eu faço convite vem cá venha conhecer aqui em Porto Velho na Carlos Gomes e aí em Ariquemes você também vai encontrar no IG Shopping com muita qualidade Young Modeladores liderando com muitas opções tudo o que você precisa em um só lugar vem para cá vem a conhecer e aproveitar a Young Modeladores está de cara nova com muita novidade promoção para você aproveitar então vai lá para Young Modeladores em Porto Velho na Carlos Gomes entre Guanabara e Rafael Vaz de Silva e também em Ariquemes no IG Shopping vai para lá está certo? eu recomendo e assino embaixo Ironil do Tavora grande grande flamenguista lá do Tarumã restaurante boa noite meu amigo parabéns pelo seu grêmio mas não é para acostumar não Mengão é Mengão e não decepciona seus torcedores há muitos e muitos anos você está dizendo meu querido Ironil então pronto está dito está certo? abraço Ironil vamos para o intervalo voltamos já e olha aqui gente agora eu quero falar para você de coisa boa continua a promoção aprovou levou lá no grupo Honda e a Nilevi Eduarda vai contar tudo para você de casa direto da Rodão Motos conta aí Nilevi bom estamos aqui no Rodão Motos minha gente olha só para você que cansou de andar a pé para você que cansou de esperar por horas e horas na parada de ônibus para você que está pagando caro aí nos aplicativos da vida eu tenho uma notícia boa para você eu estou aqui com o Richard que vai explicar um pouco mais como está funcionando a campanha aprovou levou a sua Honda 0 km aqui do Rodão Motos bora lá Richard seja bem vindo boa noite a oportunidade é essa de você ter a Honda 0 km nós temos hoje aprovou levou com um real a BI 125 de R$ 20.100 por apenas R$ 18.900 isso mesmo um realzinho de entrada por R$ 18.900 temos também a da linha CG a CG 160 Start de R$ 18.720 por R$ 17.800 exatamente R$ 1.000 de desconto em qualquer um desses modelos tem a BI 110 tem a Elite tem a ADV todas elas com preço diferenciado e prazos também diferenciado com aprovação na hora aprovou levou com R$ 1.000 de entrada você tem sua Honda 0 km e o mais legal são as facilidades para isso né Richard porque eu sei que por exemplo vocês pegam a usada a Honda usada é isso né exatamente você tem uma Honda semi nova nós avaliamos melhor avaliação do mercado você pode dar ela de entrada pode levar o troco também se não quiser dar o valor total dela de entrada você pode dar uma parte outra parte nós damos em troco né então a facilidade é grande você só anda a pé ou de busão se quiser porque a Rodão Motos permite que você saia do a pé o recado tá dado tá minha gente vem pro Rodão Motos aqui na Avenida Carlos Gomes número 2230 porque eles estão te esperando eu volto com vocês aí no estúdio eita que maravilha então vai lá pro Rodão gente olha só aqui deixa eu mostrar pra vocês a Renatinha Moraes que é a nossa querida telespectadora lá de Manaus essa semana Manaus completou 354 anos e a Renata foi passear lá pelo centro histórico de Manaus a Renata ela é cega ela não enxerga desde jovenzinha ainda mas ela tem um olhar diferente do nosso ela olha pelo olhar do coração e ela esteve lá com a sua mamãe visitando o centro histórico de Manaus no dia do aniversário da cidade ela aqui é professora de história historiadora tem tudo a ver com ela um beijo pra Renata Moraes que lá em Manaus nos dá essa audiência maravilhosa tá bom gente e o SIC News vai ficando por aqui seja feliz hoje amanhã e sempre boa noite